Bebê-ting 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 Canção dos Ovos Coloridos Dube, Dube, Duba Coloridos ovos Dube, Dube, Duba Vamos lá! O ovo vermelho, onde está? Bola vermelha, anel vermelho O ovo vermelho Aqui está, aqui está Caminhão vermelho O ovo laranja, onde está? Balão laranja, cone laranja O ovo laranja Aqui está, aqui está Cenoura laranja O ovo amarelo, onde está? Tapete amarelo, tenda amarela O ovo amarelo Aqui está, aqui está Patinho amarelo O ovo verde, onde está? Caixa verde, cadeira verde O ovo verde Aqui está, aqui está Bolinha verde Tem vermelho, laranja Amarelo e verde Achamos ovos coloridos Vermelho, laranja Amarelo e verde Ovos coloridos São lindos São lindos? É! Estão prontos pra achar mais? O ovo azul, onde está? Cortina azul, livro azul O ovo azul Aqui está, aqui está Aqui está, aqui está Ônibus azul O ovo roxo, onde está? Se está roxa, roupas roxas O ovo roxo Aqui está, aqui está Unicórnio roxo O ovo rosa, onde está? Amofada rosa, cubo rosa O ovo rosa Aqui está, aqui está Coelho rosa O ovo marrom, onde está? Chocolate marrom, pau marrom O ovo marrom Aqui está, aqui está Urso marrom Tem azul, roxo, rosa e marrom Achamos ovos coloridos Azul, roxo, rosa e marrom O ovo coloridos são lindos É! Amamos todas as cores Aperte o botão e inscreva-se